Vamos fazer agora aqui uma inversão, só que com gancho de larrega, parte do mesmo domínio que eu gosto de fazer, pode ser feito com as duas mãos no braço ou com a mão na gola e outra no braço. Eu gosto de fazer com a mão na gola ou no braço, botei a mão na gola ou no braço, fugi a bunda lá do lado de fora, onde estava a perna, entrei o gancho de larrega lá. Aqui todas as pessoas acham o quê? Que você vai arrancar esse braço aqui, vai dominar ou vai jogar ele para cima ou vai rodar aqui no famoso helicóptero ou vai tentar vir aqui para as costas. Só que eu gosto de fazer uma posição que é o meu modo de entender, é mais eficiente e valha os dois pontos também na raspagem, que é a inversão. Às vezes você pega um cara muito forte, que tem uma base muito boa, que não vai de nenhuma maneira, você vai fazer o quê? Eu vou inverter aqui ó, a minha fez jogar ele para cima, ele vai fazer o quê automaticamente? Ou ele fica em pé ou então ele senta. Quando ele senta, essa mão aqui do que está no braço, eu alargo o braço, apoio a mão no chão. Essa mão que está na gola aqui, eu vou empurrar o ombro dele, essa perna que está aqui apoia no chão e essa perna do gancho, eu vou puxar a perna dele, tudo ao mesmo tempo. Eu fui lá, ele foi centoil, aqui eu já praticamente estou amontado. Essa perna que está por ele preso aqui ó, eu pego essa mão, amassar aqui e vou puxar a perna montada. Música 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 Música